Saudações, matemática. No vídeo de hoje eu vou resolver aqui dois itens que envolvem função contínua. Antes de começar, quero dizer que se você precisa de resolução de lista, apoio com aulas de matemática, ensino superior, pode entrar em contato pelo WhatsApp que está na descrição, porque esses serviços aí ajudam a manter os vídeos aqui do canal. Ok, pessoal? Então vamos lá. Aqui nessa questão eu peguei do livro do autor Guidorize, Remito Guidorize, muito conhecido, exercício 3.3. E eu peguei dois itens aqui que pedem o seguinte, determine L para que a função dada seja contínua em um ponto dado ali. Então ali tem a função f de x e ela quer saber qual o L, aí o L aparece ali na expressão que faz a função ser contínua no ponto dado. Ele coloca bem aqui no final da questão ali, em p igual a 2, em p igual a fulano, no caso 3. Então esse p é o ponto dado do enunciado, é o que ele quer justamente saber qual o L que faz a função ser contínua nesse ponto dado aqui, em p igual a 2. No item A, p igual a 2. No item B, qual o L que faz o p ser contínua em 3? Ah, então fica atento aí, primeira coisa nisso. Tá, mas aí eu vou relembrar para vocês que a estratégia de resolver essas questões de contínua é lembrar da definição de o que é uma função contínua. Aí eu vou botar aqui uma receita de mula aqui para vocês, toda vez que tiver essas questões parecidas assim, nesse estilo, você pode usar essa estratégia aqui, tá? Então a primeira coisa é a seguinte, ó, lembrar para vocês, o formato que eu gosto, que deixa muito claro o que as coisas vão acontecer é a seguinte, uma função, uma função é contínua em p quando acontece três coisas. E as três coisas que vão te ajudar a resolver esses tipos de exercícios, tá? Quando a primeira coisa que precisa acontecer é existir o f de p, precisa, de fato, fazer sentido aquele p que você coloca lá na função. Então, é, existir aquele f, aquela imagem, a gente até diz assim que o p tem que ser do domínio, aí na hora do exercício talvez fique claro. Precisa existir o limite da função f de x, tá? É quando x tende àquele ponto dado, quando x tende a p, isso é importante, tá? A função é contínua em p quando existe o limite da função f de x quando x tende a p. Então o p aparece só aqui, ó, aqui é f de x. E a terceira condição é que essas duas coisas anteriores sejam iguais. Ou seja, precisa existir isso aqui, existe um valor específico, esse aqui também precisa existir um valor específico e esses dois valores precisam ser necessariamente iguais, tá? E aí, quando essas três coisas acontecem, então a gente diz que a função é contínua em p, tá? Naquele p dado. Então, a terceira condição é que esse limite da f de x quando x tende àquele p seja igual ao f de p, ok? Então, alguns livros reduzem essa definição apenas com essa última equação aqui. A terceira linha apenas. E não deixa esse passo a passo anterior, tá? Mas, assim, é claro que se essa linha aqui, se eu colocasse apenas a definição com a terceira linha, subentenderíamos que, de fato, precisaria existir. Porque duas coisas não são iguais se elas existem, claro, e os valores precisam ser idênticos. Mas eu gosto desse passo a passo aqui porque, às vezes, você acaba tendo um problema em algumas questões e, às vezes, o limite nem existe e aí tu fica, mas como é igual ou não é... Então, assim, se o limite não existe, acabou. Ou seja, se não existe o f de p também, acabou. Então, eu gosto desses passos anteriores que ajudam em alguns casos, tá? Mas se você está acostumado a fazer usando só o terceiro, mas eu gosto dessa análise anterior que isso ajuda muito na hora dos exercícios, ok? Então, vamos lá. Com isso aqui a gente já consegue, de fato, né? É claro que no meio das contas a gente vai precisar aqui de umas fórmulas matemáticas, de umas manipulações, mas a gente já consegue, com a definição aqui, descobrir qual o L que faz essa função secotínua. Então, veja que há mais um comentário aqui. Quando a gente escreve, pessoal, uma definição, a gente até diz que ela é uma condição, é uma bi-implicação. Como assim? Uma função, ela é contínua quando acontecem essas três coisas e vice-versa. O que eu quero dizer é que quando essas três coisas acontecem, então, de fato, eu posso concluir que ela é contínua naquele ponto, tá? Então, é uma bi-implicação, uma definição sempre. Esse quando aqui podia ser trocado pela bi-implicação. Às vezes você lê no livro assim, se, somente se. Ou seja, a função, ela é válida, né? A continuidade da função P é válida quando esses três itens são satisfatórios, são satisfeitos, desculpa. E vice-versa, se esses três itens forem satisfeitos nas condições do exercício, então, eu posso garantir que a função é contínua, ok? Então, vamos lá para o item A. Percebe que aqui ele já determina a função dada, né? Desculpa, determina em L para que a função seja contínua no ponto dado. Então, ele já está afirmando que a função precisa ser contínua no ponto dado. E aí eu quero saber qual L que faz isso ser verdade. Então, ele já está afirmando que a necessidade dessa função ser contínua no ponto P igual a 2. Mas para qual L isso é verdadeiro? Então, na definição, se eu disse lá que a função é contínua quando vale essas três coisas, então eu já posso garantir que essas três coisas são verdadeiras, porque o exercício disse, tá? Pelo enunciado da questão, que eu vou até escrever, ó. Pelo enunciado da questão, né? F é contínua em 2, tá? O enunciado está afirmando isso, você tem que interpretar. É contínua em P igual a 2. Então, quer dizer que já vale as três coisas. Se ela é contínua em P igual a 2, já vale, tá? Então, eu vou até escrever também aqui, né? Então, vale que no item 1, F de P, que no caso é F de 2, ele existe. Tá? Mas e aí você olha, pela questão do exercício, ele... Quando você lê uma função com essa chave aqui, está dizendo o seguinte, ela é atribuída a essa expressão para qualquer X que entre diferente de 2. E é atribuído o L se X que entrar for 2. Ou seja, se dentro aqui do parênteses, ó, entrar um X diferente de 2, o 0, 3, qualquer um, vai valer essa expressão de cima. Agora, se dentro do parênteses entrar 2, vai valer L. É isso que, quando você lê isso aqui, você tem que entender isso, tá? Quem não está acostumado, quando pega essa chave. Então, quer dizer que se entrar lá dentro daquele parênteses o 2, o valor final é L. Então, é isso que está dizendo a função. Então, eu posso afirmar que F de 2 é L, tá? É isso que a questão está nos já demonstrando, só de interpretar ela, analisar, ok? Então, vale que esse F de 2 existe. O F de P existe. Existe um L mesmo. Tá, mas e qual é o L? Tá, vamos lá em busca desse L. Mas o item 2 diz que existe o limite da F de P quando o X, desculpa, o limite da F de X quando o X tende a P. Ele disse que isso aqui existe de fato. Mas qual é de fato o valor do limite da F de X quando o X tende a P? No caso, o nosso P é igual a 2, né? Então, a gente está em busca do limite da F de X quando o X tende a 2. Eu já sei que... Desculpa, eu já sei que esse limite existe. Porque a função é contínua. É uma afirmação. Naquele 2 lá é contínuo. Tá, mas qual o valor disso aqui? A gente vai precisar encontrar. E dá para fazer isso. Mas eu vou dar uma pausa aqui. Eu já vou dizer. A gente vai precisar dessa conta aqui. Isso vai gerar uma conta. Mas só para pegar a ideia da questão. Depois que a gente souber quanto vale esse limite, se esse limite, sei lá, dá 10. Eu já estou afirmando que isso aqui é possível encontrar. Até porque a questão mesmo disse. A questão já nos garante que ela é contínua. Então, garante que esse limite existe. É um número específico. Não sei qual é ainda. Mas ele existe. Dá para calcular usando as propriedades matemáticas. Então, imagina que esse valor fosse 10. Então, percebe que se eu encontrar o valor desse limite, se for por acaso 10, por exemplo, pela terceira condição de continuidade, a terceira condição diz que o limite que você achar tem que ser igual ao f no ponto. O limite que você achar tem que ser igual ao f de 2. Mas o f de 2 é L. Ou seja, aqui o f de 2 sendo L, e aqui o limite sendo um número. Então, pela terceira condição de continuidade, afirma que essas coisas têm que ser iguais. Então, eu teria que o L seria igual ao valor do limite que eu achar. L precisou de 10, por exemplo. L é igual a 10. Mas não deve ser 10. Eu chutei o número aqui. Vamos fazer agora a conta aqui e achar qual de fato é esse valor. Mas é para você não perder a ideia da questão aqui. O que você está atrás? Onde você está querendo chegar? Então, a terceira condição vai me garantir que o L vai ser igual ao limite que eu encontrei da função f de x quando x tende a 2. Mas e aí? Falta encontrar esse cara. Se eu encontrar esse cara, acabou a questão. Mas enfim, como encontra o limite dessa função aqui quando x tende a 2? Ok? Então, veja só. Para acharmos essa resposta, você vai ter que olhar lá na regra dela. Quem é f de x quando x tende a 2? Perceba que, pessoal, x tender a 2 quer dizer que o x está se aproximando de 2. Vamos supor que o 2 esteja aqui. x se aproximar de 2, existem duas maneiras de x se aproximar de 2. Ele pode se aproximar de 2 pela esquerda e pode se aproximar de 2 vindo pela direita. Vamos supor que pega um aqui fora, aí vai se aproximando de 2 cada vez mais. Pela direita. São chamados limites laterais. Mas aqui você nem vai precisar de limites laterais. Por quê? Para esse caso, não precisa. Alguns casos vão ser necessários. Porque, nesse caso aqui, x tender a 2 quer dizer que ele está cada vez mais próximo de 2, mas nunca igual a 2. Cada vez mais próximo de 2, mas nunca igual a 2. Se esse x está se aproximando de 2, quer dizer que a função, os x que estão entrando aqui dentro, os x que estão entrando aqui nesse parênteses, eles sempre são diferentes de 2. São bem próximos, mas porém diferentes. E se x é diferente de 2, a f de x recebe essa expressão. Então, eu posso substituir no lugar da f de x a expressão que está ali em cima. Porque eu sei que se está se aproximando é porque ele é diferente. E a função garante isso, né? Se você tem um x que é diferente de 2, então eu posso dizer que a expressão atribuída é x ao cubo menos 8, dividido por x menos 2. Ok? Espero que você tenha entendido. Antes de continuar, o comentário que eu faço. Normalmente, aqui, quando vem diferente e igual a si, aí você é bem mais rápido, é nesse estilo mesmo, você vai só atribuir. Se caso, a dica é, se caso aqui vier um negócio de menor, maior, menor, igual, aí suspeite que é limites laterais. Porque você vai ter que se aproximar pela esquerda e pela direita. Eu acho que no canal tem um outro vídeo que eu fiz um que era com limites laterais, essa conta aqui. Mas era por quê? Porque lá no enunciado, aqui em cima, não estava esse negócio de igual ou diferente. Estava menor, igual, maior. Então, quando tem esse negócio de menor, maior, 99% dos casos, quase todos que eu já vi, são limites laterais, tá? Mas não é uma regra, claro. Tem exceções, tá? Veja. Tá, mas voltando aqui para o nosso. Eu já sei que como é diferente, eu já posso atribuir direto, porque a ideia é encontrar esse limite. A gente precisa resolver ele. Já sei que a EF de x recebe esse valor. Como resolve esse limite? Aí você vai precisar usar as propriedades matemáticas. Os produtos notáveis. Tem uma aula que eu falo só de produtos notáveis. Tem os produtos notáveis que a gente vai... A gente vai precisar usar um dos produtos notáveis aqui para resolver esse limite, tá? Porque, assim, a ideia de resolução de limites, na hora de resolver... Tem outro vídeo aí que, inclusive, deu bastante visualização no meu canal, que é resolvendo alguns limites. Foi um dos primeiros vídeos do canal. Eu resolvo uns limites, eu acho que esse aqui é exatamente um que tem lá. Porque para resolver esse limite, você vai precisar usar um produto notável, bem conhecido, que é a diferença de cubos. A ao cubo menos B ao cubo, a fórmula geral, vamos dizer assim, pode ser reescrito como A menos B ao quadrado, mais AB, mais B ao quadrado. Você vai aplicar essa formulazinha, essa receita de bolo aqui, nesse x ao cubo menos 8. Porque, veja, x ao cubo menos 8, tá? É a mesma coisa que x ao cubo menos 2 ao cubo. Lembra que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai gerar 8. Ou seja, isso de fato é 2 ao cubo. Então, por que eu escrevo assim, 2 ao cubo? Para ficar claro que essa expressão equivale à diferença entre dois cubos. Quem faz o papel de A é x, quem faz o papel de B é 2. Aí basta você olhar na fórmula e trocar A por x e B por 2. Ok? Olhando simplesmente na fórmula. Ó, quem faz o papel de A é x e B é 2. Aí você vai só substituindo A, x, B é 2. A, x, B é 2. Então, você conseguiu um produto, isso que é chamado produto notável, porque é uma multiplicação. O produto é multiplicação. Notável porque aparece bastante. A única coisa que eu faço aqui é que x vezes 2 é 2x. E 2 vezes 2, 2 ao quadrado, é 4. Ou seja, o x ao cubo menos 8 pode ser trocado por essa expressão aqui. Então, quer dizer que eu posso trocar essa parte de cima por essa expressão aqui do outro lado da igualdade aqui. Então, vai ficar x menos 2 vezes x quadrado mais 2x mais 4. Só o de cima. E o de baixo tinha só x menos 2. Lembra que o x estava tendendo a 2 aqui. E o que é legal é que dá para cancelar esse com esse usando as propriedades de fração. Então, nós temos apenas limite de x tendendo a 2 da expressão x quadrado mais 4x mais 4. Desculpa, mais 2x aqui. Ora, mais x tende a 2. Essa aqui, você pode assistir o vídeo que eu falei lá que tem no meu canal, um dos primeiros vídeos de como resolver limites. A ideia de limites para a resolução aqui é como se fosse mesmo uma substituição. onde tem x você troca por 2 aqui. Só que só dá para fazer isso depois que não há nenhuma indeterminação. Por que eu não fiz isso antes? Tentar substituir por x igual a 2 aqui atrás, por exemplo. Por que eu não tentei substituir x igual a 2 aqui atrás? Porque se tu colocasse x igual a 2 aqui ia ficar 2³ menos 8 sobre 2 menos 2. Esse de baixo ia ficar 2 menos 2 e ia dar 0. 0 no denominador não existe divisão por 0, é uma indeterminação. Então, ou seja, tentar fazer a substituição direta nesse passo não resolveria. A substituição só é possível quando não tem mais esse problema do 0 e baixo. É um dos casos, tá? Não ter mais 0 embaixo. O problema é não ter indeterminação. 0 embaixo é uma indeterminação. Outra indeterminação é uma raiz quadrada de número negativo, por exemplo. Mas, né, vários limites a maioria são o problema é que dá 0 embaixo lá se tu substituísse direto. Mas depois de fazer uma manipulação matemática que foi usar os produtos notáveis houve um cancelamento da parte de baixo. Encontrou uma função equivalente àquela anterior porém sem aquele problema do 0 embaixo. E aí eu posso substituir de fato x por 2 agora porque não tem mais 0 embaixo. E ao fazer a conta você vai ter 2 ao quadrado 4 mais 4 mais 4 vai dar 12. ou seja lembra o que a gente está no item 2 aqui. Existe o limite o limite é esse o limite é isso é isso é isso chegamos na resposta 12. Só que lembra do que a gente precisava a gente precisa do L mas lembra que a função é contínua em P igual a 2. O fato de ser contínua quer dizer que existe o F de P e a gente viu que o F de P vale L o fato de ser contínua existe o limite e a gente viu que o limite dá 12 e o fato de ser contínua garante que esse F de P tem que ser igual ao limite ou seja o L que era o F de P precisa ser igual ao limite que eu encontrei que foi 12. Então esse é o valor de L a resposta aqui para o nosso item A é L igual a 12. tá então eu já vi aí muitas provas com essa questão lá o mesmo estilo parecido com outra expressão obviamente que essa parte aqui de expressão pode ser que envolva a diferença de quadrados não seja a diferença de cubo mas a diferença de quadrados tá é é um pouco diferente aqui mas é a mesma ideia pode ser que seja outra diferença a quarta a quinta diferença ali de potências pode envolver uma equação quadrática mais completa precisa encontrar as raízes mas a ideia da solução é usar a mesma estratégia tá lembrar que existe o F de P normalmente o F de P vai ser exatamente o L mas já vi casos em que aqui era L mais 1 por exemplo L mais 1 aí tu precisava igualar L mais 1 igual ao limite que você achou igual a 12 aí depois depois que tu iguala L mais 1 com 12 aí tu passa o 1 para o outro lado subtraindo tá então cuidado que já vi casos que era até prova de múltipla escolha e aí a pessoa achou 12 e marcou 12 direto e não foi para a conta para perceber que aqui não era só L era L com alguma coisa e ainda precisava passar para o outro lado ou multiplicar ou dividir então fica atento a isso também se fosse L ao quadrado se fosse 2L ele pediu L não pediu 2L então fica atento aí também nessa hora que já vi muita prova com essa mudança aí né tá no item B é muito parecido assim a resolução só muda que a expressão vai usar outra manipulação tá a expressão aqui mas é muito a mesma ideia igualzinho é muito parecido tá porque a função é contínua em P igual a 3 então eu já sei que F é contínua em P igual a 3 ou seja primeiro item existe o F de P ou seja existe o F de 3 e iguala por isso que é bom esse passo porque se esse L se esse cara não for só L foi L mais 1 L ao quadrado L sobre 3 L sobre alguém o L tá lá no meio tu vai ter que de fato a expressão do F de 3 o que que é o F de 3 o F de 3 tá aqui ó a expressão F recebe se X for 3 recebe o valor L tá se aqui fosse L mais 1 então você receberia L mais 1 se fosse qualquer expressão envolvendo L às vezes é outra letra tá pessoal às vezes é um M às vezes determina o alfa não importa qual é a variável ali a letra que tá representando enfim primeiro item é isso segundo item existe o limite da F de X quando X tende a P lembra que o P sempre vai ser dado aqui o P no caso é 3 nesse tipo de questão o P vai ser um valor específico tá mas aí de novo aquela história se tá tendendo a 3 eu sei que esse X sempre tá sendo diferente de 3 se ele tá sendo diferente de 3 sempre então a função vai receber esse valor então vai ficar limite da raiz quadrada de X menos raiz quadrada de 3 sobre X menos 3 quando X tende a 3 ok tá como resolve esse limite primeiro que não dá pra substituir direto tentar trocar o X por 3 porque é da 0 e baixo aqui ó então tu precisa de alguma manipulação matemática pra resolver isso uma manipulação que poderia é quando envolve essas raízes é fazer a multiplicação pelo chamado já viu esse termo multiplicação pelo conjugado essas que envolvem raízes assim diferença de raízes o conjugado dela é quando tu pega e altera só o termo do meio aqui o segundo termo de menos vai pra mais só que tu precisa multiplicar essa expressão em cima e embaixo a mesma expressão por que tu faz isso né porque tu primeiro na verdade por que você pode fazer isso porque multiplicar em cima e embaixo tu não altera a conta mesmo que multiplicar por 1 então tá aí o por que por que pode agora por que deve fazer isso qual é a necessidade de fazer isso é porque quando você faz esse tipo de manipulação vai haver uma distributividade aqui que vai eliminar os termos inclusive as raízes tá e por incrível que pareça a mágica vai acontecer vai aparecer o mesmo termo de baixo e vai cancelar que aí vai cancelar o problema que seria do zero embaixo tá esse é um formato de fazer tá que eu vou até seguir por esse mas existem outros também usando produtos notáveis aqui também o método dois de fazer seria usar esse produto notável que a menos b é a mesma coisa que raiz de a mais raiz de b vezes raiz de a menos raiz de b tá isso seria outra forma de fazer usando essa essa forma aqui só que se tu fosse fazer usando essa forma tu ia ter que aplicar no de baixo então é outra explicação mas ou seja não existe um único formato eu vou usar o método um aqui que é multiplicar pelo conjugado do de cima qual é o conjugado se é o de cima ou o de baixo não é uma regra se é o de cima ou o de baixo é onde envolve raiz tá pessoal as vezes essa raiz tá lá embaixo então tu vai ter que multiplicar pelo conjugado de onde tá as raízes o problema é nossas raízes aí ok essas raízes quadradas então vamos lá então tu vai nesse método a estratégia é distribuir vai ver que vai vai ocorrer cancelamentos ok então vamos ver o que vai acontecer o que vai ficar no primeiro vai ficar raiz de x vezes raiz de x olha só raiz de x vezes raiz de x é raiz de x ao quadrado só que tu pode cancelar o quadrado com a raiz e sobra só o x tá ou pode escrever assim ó raiz de x vezes raiz de x é raiz de x ao quadrado cancela também tá então a primeira distributividade isso vai dar x ó na segunda vou apagar aqui ó pra ir fazendo passo a passo fiz essa daqui a primeira agora na segunda distributividade raiz de x vezes raiz de 3 os dois são positivos vai ficar raiz de 3x assim por questão de ordem né só pra gente poder ganhar tempo raiz de x vezes raiz de 3 pelas propriedades raiz já que é uma multiplicação que só vale pra multiplicação tu pode entrar fica x vezes 3 ou 3 vezes x ok e beleza fez a segunda agora próxima aqui cuidado com o sinal é menos com mais então vai dar menos raiz de 3 vezes raiz de x agora é raiz de 3 vezes raiz de x você pode também unir esses dois com raiz de 3x só pode unir quando é multiplicação ou divisão quando é soma não pode raiz de 3 vezes raiz de 3 agora última parcela só que é menos com mais vai dar menos raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 se quiser assim raiz de 9 é uma raiz exata que dá 3 ou você pode lembrar que raiz de 3 ao quadrado e aí cancela o quadrado com 3 o quadrado com a raiz e sobra só o 3 de qualquer forma a resposta é 3 só que é negativo lembra que era menos com mais aqui virou menos tá e o que que eu olha o que aconteceu em cima antes de eu reescrever o de baixo olha o que aconteceu em cima aqui ó esse termo com esse some só que olha o que tinha embaixo aí que tá embaixo eu distribuo se ou não né já vi muita gente na hora da prova estudou pouco aí foi redistribuir aqui você não distribui aqui tá você só repete a expressão porque você quer um cancelamento e é justamente distribuindo só o de cima deixando de baixo assim armado que você vai conseguir o cancelamento que vai cancelar justamente isso aqui que é o problema de dar zero e baixo tá mas em seguida olha presta atenção o que vai acontecer ainda então não distribui embaixo pela questão da manipulação matemática o que a gente tá em busca mesmo é tentar resolver esse limite tentar aplicar ele depois do cancelamento só sobrou x menos 3 ó e aí embaixo sobrou x menos 3 vezes raiz de x raiz de x mais raiz de 3 lembra que o x tende a 3 bom apareceu em cima e embaixo o mesmo valor então sobrou apenas em cima 1 aquele 1 invisível lá que precisa ser acionado nessa hora e baixo sobrou raiz de x mais raiz de 3 x tendendo a 3 até então não poderiam substituir o x por 3 porque dava zero embaixo agora não vai ter problema nenhum porque não vai mais dar zero embaixo olha só substituindo aplicando o limite onde tem x você coloca 3 agora não deu mais zero porque raiz de 3 mais raiz de 3 isso é 2 raiz de 3 raiz de 3 mais raiz de 3 então você achou o limite mas aí claro aqui como tem uma raiz embaixo normalmente o professor cobra a racionalização que é multiplicar pela raiz em cima e embaixo você não altera a conta mas melhora a resposta 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3 e aqui fica 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 em cima não dá pra fazer nada mas raiz de 9 é 3 e vezes 2 dá 6 então a resposta final racionalizada o que é racionalizar uma fração? é quando tem uma raiz quadrada embaixo e aí você bota essa raiz entre aspas assim a grosso modo falando você bota essa raiz pra cima mas assim como faz isso? não é só botar pra cima direto é multiplicar em cima e embaixo pra ver como vai alterar o valor aí fica o raiz de 3 vezes sobre 6 então ou seja isso aqui são coisas equivalentes 1 sobre 2 raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 6 ok? não é questão o professor pra gente cobre isso aí se você parar aqui pode ser que ele desconte em alguns pontos se for múltipla escolha provavelmente vai estar nesse formato a resposta final então fica atento tá? mas porque eu tô falando a resposta final né? eu tô até adiantando né? que na verdade a gente não terminou a análise completa do exercício lembra que falta o terceiro item da função ser contínua o terceiro item diz o seguinte lembra que pra função ser contínua o f de p precisa ser igual ao limite que você achou aqui ó lembra que a gente achou esse cara como limite deu erro aqui pronto então então pela terceira condição a gente sabe que o f de p que é l precisa ser igual ao limite que eu achei então a resposta final aqui pra essa questão é raiz de 3 sobre 6 ok pessoal? então o vídeo de hoje sobre função contínua são essas questões costuma muito cair na prova tem muitos professores que gostam de colocar essas em prova de cálculo 1 ali de conteúdos de limite porque envolve um cálculo de limite e envolve o conceito de função contínua espero que você tenha gostado do vídeo se você tiver alguma dúvida pode também colocar nos comentários se puder curtir se inscrever no canal agradeço demais ajuda a gente a gente continuar crescendo devagar valeu pessoal até mais